Viajar nos 28 países da União Europeia está mais barato ao nível das comunicações de voz, SMS e dados. Por exemplo, se o maderense viajar para a Alemanha, o valor das chamadas é o mesmo que pagaria se estivesse em Portugal. No entanto, cada operadora irá definir um limite para as comunicações. É a chamada política de utilização responsável. Isto, ao fim e ao cabo, vai ter a ver com minutos de voz, com o número de SMS, com o número de downloads em dados, por exemplo. E, digamos, essas políticas que vão ser definidas de casa a casa. Por isso, nós alertamos sempre, logicamente, nesta situação de quem viaja, se informar junto ao seu operador, que políticas são essas, qual é o seu tarifário. Digamos, se informar para onde vai, se existe alguma situação particular, porque, e isto é uma nota muito importante, nós estamos a falar da Europa, quem for viajar agora, por exemplo, estamos a aproximar um perigo de férias, quem for viajar para o resto do mundo não se aplica nada disto, não é? As pessoas que não se deixem iludir por esta questão do roaming gratuito, e vão, por exemplo, passar férias para o Brasil, e aí não há roaming gratuito, como é óbvio, isto é só uma política da União Europeia. Mas, voltando à questão, digamos, da própria União, o cliente se informar junto ao seu operador, qual é a sua situação pontual, particular, do seu tarifário, quais são essas políticas de utilização, e saber que, se ultrapassar, digamos, esses limites, os valores a pagar são os mesmos que os operadores em mercado grossista fazem entre si. Para regiões turísticas, como a Madeira, o fluxo de dados na rede deverá aumentar de forma significativa. As operadoras terão de adaptar-se à nova realidade. Terá a ver com, digamos, um esforço dos operadores em terem que manter as redes, e evoluir as redes nesse sentido, mas manter a situação, manter a situação de que tinham antes, digamos, um FII que receberiam pela utilização das suas redes, que agora diminui muito, drasticamente, e, logicamente, poderá ter impacto nesse sentido, mas os operadores vão saber adaptar a essa situação, e vamos continuar, com certeza, a ter boas comunicações e com qualidade. As chamadas para países fora da União Europeia não são abrangidas por esta medida. Um dos grandes problemas, hoje em dia, é que nós nos estamos habituados a andar no always on, e sempre ligados, e cá na nossa realidade, no nosso operador, essa situação está prevista, e quando vamos, por exemplo, para um país em que não está nesta situação, como na União Europeia, o grande, acho que os grandes alertas serão desligar as aplicações que consomem dados, muitas vezes sempre percebemos que estão a ser consumidos, porque ela está sempre ligada e está a consumir dados, e ter a atenção de saber exatamente o que é que irá ser cobrado nesse país, para ter cuidado nas suas chamadas. Aqui, por exemplo, alguém fará uma chamada de alguns minutos, sem qualquer tipo de problema com o que vai pagar, e se estiver, por exemplo, ligado do Brasil para cá, não irá fazer a mesma chamada na mesma quantidade de minutos. Estas atenções, muito simples, de alguma atenção, de algum cuidado, faz com certeza reduzir as faturas de roaming. Mas, pronto, já estamos a falar para o resto do mundo. Nesta questão da Europa, é uma política, logicamente, de união e de livre circulação de pessoas, e que tem as suas vantagens, como é óbvio, e acho que quem viaja mais estará à certeza mais satisfeito do que aqueles que viajam menos, e é a realidade da situação. O fim do roaming já está a ser trabalhado pela Comissão Europeia há 10 anos. Os preços baixaram pela última vez em abril do ano passado. Agora deixam de ser cobrados valores extra pelas comunicações de voz, SMS e internet.